Um homem de 37 anos que é professor na Universidade Federal do Amapá foi preso por descumprir medida protetiva. Ele foi apresentado aqui na Delegacia de Mulheres. O delegado Bruno Braz passa mais detalhes sobre este assunto. Aqui na Delegacia da Mulher existem cinco boletins de ocorrência no nome dele, um inquérito finalizado em caminhada à justiça. Então a vítima, a ex-companheira, ela alegou que ele vinha reiteradamente descumprindo as medidas protetivas e de posse do mandado de prisão, foi expedido o mandado de prisão contra ele. Então nós cumprimos agora no começo da tarde e ele será encaminhado para a audiência de custódia. Em depoimento ele alega que é perseguição dela, que ele que vem sendo perseguido na verdade, que ela vai até a casa dele, que já riscou o carro dele. Então assim, ele registrou um boletim de ocorrência contra ela, de denunciação calunhosa, de calúnia também. Então ela foi ao Ministério Público e informou que ela vem sendo perseguida e em razão disso foi expedido esse mandado, que foi cumprido no início da tarde agora. Agora, Delegado, no momento, o que ele relatou para vocês? Ele realmente disse que estava ameaçando ela, porque até mesmo a investigação ali constatou que ele estava realizando ameaças por telefone, né? Então, ela alega que ele vem perseguindo ela esse tempo todo. Ele já vem há dois anos com uma briga na justiça em razão dessa violência doméstica. Então ele alega que ele é inocente. Ele disse que, na verdade, quem persegue é ela que o persegue. Então ela vai até a residência dele, ela entra em contato com ele e no depoimento dela, ela afirma que ele violou a proibição de contato. Ele entrou em contato, segundo ele, ele confirmou que entrou em contato com ela, mas para tratar sobre a filha que o casal tem em comum. Agora, Delegado, fica aqui o alerta para o homem que descumprir a medida protetiva. Muita gente imagina que se for pego, descumprindo essa medida protetiva, não pode ser preso, né? Mas existe a decisão judicial e ela tem que ser cumprida. Isso. Aqui na Delegacia da Mulher nós recebemos diariamente boletins de ocorrência. Nós confeccionamos boletins de ocorrência, dando conta de que muitos desses agressores, eles têm descumprido medidas protetivas e a gente faz o monitoramento, né? A partir do momento que elas são expedidas e quando há o descumprimento, não resta outra alternativa, senão a prisão do autor, do agressor. Então a gente tem feito os pedidos de prisão desse pessoal que insiste em descumprir a ordem judicial e a gente tem conseguido aí colocar na cadeia algumas pessoas que realmente eles não temem ao Estado. Então a Polícia Civil, ela se mantém vigilante e continua na busca desses infratores para que a gente possa finalmente ter, colocar consciência nesse pessoal que insiste em achar que a mulher é propriedade deles. Então esse é mais um caso, uma pessoa que descumpriu a medida protetiva e agora vai ser encaminhada para a audiência de custódia. Agora a gente acompanha diversos casos, né, delegado, que felizmente esse é um primeiro passo até mesmo para resultar possivelmente em um feminicídio, né? Onde o agressor vai lá, descumpre a medida protetiva, ameaça a vítima, volta a fazer agressões tanto física como psicológica e depois comete esse crime de homicídio. Já tivemos situações aqui no nosso Estado parecidas com essa. Então por isso que é sempre bom a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Mulheres, tem toda a equipe aqui que faz esse trabalho de investigação, de monitoramento, né? Isso, a prisão, ela é a última medida. A gente tem as medidas protetivas, né, que dentre elas nós temos a proibição de contato, nós temos aí a proibição de frequentar os mesmos locais que a vítima, que os seus parentes, nós temos aí a separação de corpos, então muitas vezes essas medidas elas são eficientes para garantir aí a segurança da vítima, mas como a gente tem visto aí em números e reiterados casos de pessoas que insistem em descumprir, achando que não vai acontecer nada. Então a alternativa nesse caso, quando a integridade da vítima é colocada sob risco, a gente faz o pedido de prisão e decretada a prisão a gente cumpre e encaminha a justiça para que tome as providências. Então se a pessoa descumpriu a medida protetiva é porque não resta outra alternativa senão a última, né, que é a própria prisão preventiva do agressor. Agora o homem ficará à disposição da justiça. Eu volto com você no estúdio. Eu volto com você no estúdio.